E voltamos ao vivo para mais um grande jogo da categoria B, masculina, fase de grupos, jogão entre o Anderson e o Dinho, aqui no canto de baixo do vídeo, contra o Daniel e o Márcio, o Daniel ali de amarelo e o Márcio de preto. E quem vai para o primeiro saque já é o Anderson. Respirou, apontou e é fogo na bolinha. Dinho, vindo de evolução, bola no fundo, a primeira foi para fora, 0-15. 0-15, a segunda bola ali do Anderson foi para fora, 0-30. Agora foi, o placar está certinho, 0-30. Está errado aqui, está indo, 0-30. Agora os primeiros pontos, 15-30. Deixa eu zerar o placar aqui, 0-15, 30. Ah, tá, entendi. Dá um seco. E tivemos um probleminha de conexão, o rapaz está arrumando a internet aqui. O jogo, a gente já vai conferir certinho o placar, eu acho que está 30 iguais. Vamos ver aqui, ó. Parou ali na rede. Confirma, quebra o serviço, 1x0 ali para o Anderson, para o Daniel e para o Márcio. 1x0 para o Daniel e para o Márcio. E o Márcio vai para o saque. Primeiro saque do Márcio. Para cima do Dinho, foi para fora. 0-15. Mais um saque. Para cima do Dinho, devolveu bem. Que bola ali do Márcio. Trocaram de posição. Mais uma bola rente ali. Acelerou bem. Boa defesa do Dinho. Ficou do lado de lá. Empata o jogo, 15 iguais. Mais uma devolução. Parou na rede agora. O Márcio, 15-30. Márcio vai para o saque. Respirou. Pegou a segunda bolinha. Apontou e afogou a bolinha para cima do Dinho. São quatro. Dinho veio no smash e deixou a bola passar. A bola foi para fora. E agora é 15-40. Três chances de quebra agora ali para o Anderson e para o Dinho. Para empatarem o jogo em 1x1. Anderson devolveu bem. Agora o Márcio ficou na rede. Quebra o serviço. Empata o jogo 1x1. 1x1. E quem vai para o saque agora lá em cima é o Dinho. Dinho sacou ali para cima do Márcio. Daniel veio no smash e no gancho. Não chegou na bola. Aquela bola que é onde você pula. Você dá aquela afundada na areia. Perde o tempo dela. 15-0. Dinho. Primeiro saque dele foi na três. Vamos ver se ele vai repetir. Agora tentou ali na quatro. Para cima ali do Márcio. E a bola foi para fora por muito, muito pouco. 15 iguais. Essa é a categoria B masculina. Fase de grupos. No primeiro Open de Beach Tennis do Colégio Novo. Márcio devolveu. Linda a bola do Márcio. Que devolução. A curta ali. Rente a rede. 15-30. Passam à frente o Daniel e o Márcio. Já temos uma boa notícia. O técnico da NET chegou aí. Vai arrumar ali para ele. Terminando esse jogo nós vamos derrubar a live. Ficar uns 10 minutinhos off. Que ele vai arrumar o cabo e nós vamos voltar para não cair nunca mais. Se Deus quiser. Amém. Que assim seja. Vai para mais um saque. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Vamos trocando bolas ali no fundo. Excelente bola agora do Anderson. 40-30. O pessoal vem conversar com a gente e a gente perde o placar. Dinho. Devolução no pé do Dinho ali. Que devolução do Márcio. Está devolvendo muito bem o Márcio ali. Acho que está 40 iguais agora. Vamos conferir. No próximo saque. Dinho. Respirou. Apontou. É fogo na bolinha. Boa devolução. Que bola sensacional do Márcio. Em cima da linha. Deu aquela mexidinha. E quebram o serviço o Daniel e o Márcio. Estava certinho a contagem. Que orgulho. Está certo. Está 2x1. Para o Daniel e para o Márcio. Agora vão trocar as quadras ali. O Anderson e o Dinho vêm aqui para baixo. E o Daniel. Lá em cima vai para o saque. O Daniel tem um tos bem alto. Repare. Respirou. Apontou. É fogo na bolinha. Agora só porque eu falei. Não jogou muito alto. Dinho. Márcio. E a bola parou. Do lado de lá. Da. Quadra. 0-15. Dois. Daniel. Bom saque aí do Daniel. Por meio a força. Quinze iguais. E também a Jota. Muito legal. Vai começar as clínicas ali. Com o Antony Ramos. E o Michele Capeleite. O pessoal aí que se inscreveu nas clínicas. Vai fazer aí uma horinha. De uma clínica de beach tennis. Onde você evolui muito com as feras do beach tennis. Olha que bacana. E aqui está 15-30. 30-15. 40-15. Está sacando bem ali o Daniel. O pessoal não está conseguindo devolver. Está sacando ali na posição. Da 2 para 3 ali. Em cima do Anderson. Mais um bom saque para cima do Anderson. Agora deu a curta. Veio o lobby no fundo. Para cima do Anderson. A bola foi para fora. E é ponto. É isso aí. Estava certinho ali. Abre em vantagem agora. O Daniel e o Márcio. 3 a 1. Em games. E quem vai para o saque agora é o Anderson. Todo do estilo ali. Com óculos. Espelhado. Vermelho ali. Boa revolução do Márcio. Lobby perfeito. Ali para cima do Dinho. 0-15. Anderson pagou na rede. 0-30. Olha que bacana. O pessoal ali na quadra de baixo. Fazendo a clínica. E a bola vem no fundo. Out bola. Out bola. 15-30. Anderson vai para mais um saque. Trocando bolas. O Dinho não conseguiu devolver na boa acelerada ali do Daniel. 15-40. E agora 3 chances de quebra ali. De serviço. E abriu uma grande vantagem o Daniel e o Márcio. Anderson. Para cima do Márcio. Daniel. Anderson. Acelerou bem. Boa defesa do Dinho. Out bola. Out bola. Quebra o serviço. 4 a 1. Em games. Agora teremos a troca de quadra. E o calor chegou. Chegou de vez. O sol veio forte agora. Nesse momento 35 graus aqui na Arena. Na Academy Beat. Inclusive se alguém está escutando a gente aí. Está saindo de Araraquara. Vindo para cá para o torneio. Trouxer um ventilador. Ganha um brinde exclusivo da TV Beat Brasil. Ganha um brinde exclusivo. Uma caneca e um abraço do Reginho Caires. A enciclopédia do Beat Tênis. O pessoal vai tomar uma aguinha. Vai dar uma hidratada. Vou mandar um abraço para o Danny Boy. Da Wave. Beat Tênis. Ô Márcio. Estão te cornetando aqui no chat. Falou que você é braço curto. O Márcio. Gente boa para caramba. É o fã clube do Márcio. Descontração. Esse é o espírito do Beat Tênis. Esporte muito bacana. E vai para o jogo. Vamos voltar para o jogo. Quem vai para o saque aqui é o próprio Márcio. Saque ali para cima do Dinho. Acelerou o Márcio. Dinho tentou a curta para cima do Daniel. Que bola sensacional do Daniel. Curta cruzada. Marvada, hein? Para cima do Dinho. Mais uma bola com muita violência no saque ali. A bola voltou para fora. 30 a 0. 4 a 1 em games. Balanceou mais o saque agora. Parou na rede o Daniel. 15 a 30. Mais um saque do Márcio. Para cima do Dinho. Devolveu bem. Tentou lobby no fundo. Para cima do Márcio Anderson. E a bola caiu lá no cantinho ali no fundo da quadra. Empata um jogo. 30 iguais. Mais um saque do Márcio. E a bola vai para fora. Passam a frente. Agora tem a chance de quebra. 30 a 40. Para cima do Dinho. Boa devolução. Acelerou bem. Troca as bolas ali no meio da quadra. Veio ali. Se esticou todo o Márcio para empatar o jogo. 40 iguais. 40 iguais. E o Márcio vai para mais um saque. Para cima do Dinho. E a bola vem para fora. Quebro. Confirma o game. 5 a 1. 5 a 1 em games. Quem vem para o saque agora lá em cima é o Dinho. Vai para o primeiro serviço. Parou o primeiro na rede. 0 a 15. 0 a 15. Respirou. Apontou. E é fogo na bolinha. E a bola do Dinho vai para fora. Empata o jogo. 15 iguais. Aliás, 30, né? 0 a 30. Dinho. Agora pôs na areia. Ponto. 15 a 30. Então a bola foi para fora para empatar o jogo. 30 iguais. Ele precisa confirmar o serviço. Está 5 a 1. Está 1 a 5. Dinho. Monsaqui. Com muito efeito. Com muito spin para cima do Márcio. 40 a 30. Agora tem duas chances ali de confirmar o game ali o Dinho. E fazendo em 2 a 5. Dinho. Monsaqui do Dinho. A bola caiu de repente. O Márcio não conseguiu passá-la. E confirma o game. 2 a 5. Lembrando que terminando essa partida aqui, Jota, nós vamos derrubá-la. Ficar uns 10 minutinhos offline que vai trocar o cabo da internet ali. O técnico da NET está aqui, está esperando inclusive a gente. Já agradecemos ele já, pessoal, para terminar esses problemas aí que estamos tendo de conexão e fazer um final de semana perfeito aí. É isso aí. O pessoal está tomando aquela aguinha, dando aquela hidratada. Essa é a fase de grupos da categoria B masculino. E o primeiro Open de Beach Tennis. O colégio novo aqui na Academy Beach, a mais nova arena de Beach Tennis de Ribeirão Preto. Inclusive, já está, você que está assistindo aí no YouTube ao vivo, vem para cá. Está tendo uma academia muito bacana ali com o pessoal ali, o Anthony Ramos, o Michelle Capeletti, a galera pro ali. Muito legal. Está bem na nossa frente aqui, né, Reginho? É, Jota, eu estou de olho o máximo possível ali, ver se o Capeletti aprendeu bem o que eu ensinei para ele. Está ensinando legal, pessoal. E vamos para o jogo 0-15. 0-15. Primeira bola ali do Anderson. Daniel vai para o saque. E é esse! Que bola do Daniel! Ali na posição 3 ficou na dúvida. O Dinho e o Anderson, ninguém foi. Empata o jogo, 15 iguais. A bola balanceada, difícil, com muito efeito, né? Daniel vai para mais um saque. Respirou, apontou. É, fogo na bolinha. Para cima do Dinho. Acelerou ali na 1. E a bola vai para fora. Passam à frente no placar. 30-15. E é o game do jogo. 30-15. Mais um saque para cima do Dinho. Parou na rede. 40-15. Desligou o meu placar. 40-15. E é match point. Pode acabar o jogo. O Daniel no saque. Para fora. 40-30. Acabou a bateria? 40-30. O Daniel vai para o saque. É mais um match point. Daniel para cima do Dinho. Devolveu bem. Daniel para cima do Anderson. Trocaram bolas na rede. Curtíssima. Se esforçou. E a bola vai para fora. 40-30. Momentos de tensão aqui na arena. O corredor do meio virando a direita. 40-30. Pode acabar o jogo. É match point. Daniel para o saque. O Dinho recebeu bem. Daniel. Márcio. Bola no fundo. Anderson. E termina o jogo. Vitória do Daniel e do Márcio. Por 6x2. Grande jogo. Para você que está nos acompanhando aí na TV. Beat Brasil e no YouTube. Já aproveita e se inscreva no nosso canal. E nós vamos derrubar a internet agora. É Jota. A gente vai derrubar a live rapidinho. O pessoal vai trocar a internet ali. 10 minutos. A gente já volta. TV Beat Brasil. Pé na areia. E emoção na tela. Valeu.